Olá pessoal! Estamos prontos para fazer mais um trabalho, né? Então esse trabalho é um vaso utilizando só duas telhas, olha só, duas telhas normal, uma forma feita máscara de carnaval. Eu não vou ensinar fazendo porque é só fazer a massa de concreto, colocar aqui ó, aí passa 24 horas e retira e a máscara fica assim. E trapos, trapos, certo? E a massa de concreto, acertar aqui o fundo, eu estava muito afim de fazer um vaso, pra vocês. Aí muita gente fazendo vaso de telha, aí eu tiro essa ideia, aí vocês sabem, tudo que eu faço, aí aqui é assim agora. Vou colocar uma aqui e a outra vai centralizar aqui e fechar isso aqui. Essa parte aqui não se incomode porque vai ser fechada com o tecido. Então, vamos lá pessoal, passar aqui o cimento, olha. Passa o cimento aqui. O extrato já estava aqui envolvido no cimento, olha. Tem que fazer isso. Vem aqui na borda e vem só aqui assim, olha. Vai ficar um vaso bem cústico e muito bonito também. E aí vamos fazer o que agora? Deitar ele, olha. Vou deitar assim, que dá pra vocês verem melhor. A máscara. Vamos molhar aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem. E aí passa aqui, olha. Aí passa aqui, olha. A gorda do cimento. E coloca assim. Aí ele pega o tecido, sobe mais um pouquinho, só pra prender aqui. Vai prender, olha. Aí vem aqui. Aqui é apenas uma ideia, né? Eu tenho essas ideias aqui e quero compartilhar com vocês. que eu acho bonito, eu tenho certeza que vocês gostam também. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tá assim. Deixa aqui assim, ó. Aqui nesse canto. Então pessoal, olha só Depois de pronta Fica assim Daquear o rosto Não dá pra ver porque não foi pintado Porque a pintura fica a gosto da rua Certo? Vou pintar de uma forma bem rústica Ele é bem resistente E é diferente Porque é de telha Dá pra você Decorar o seu canto de parede Você mulher, você que é muito vaidosa Que eu faço mais isso pensando em vocês Nesses projetos E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa peça E agora eu trago ela pronta E pintada pra gente, certo? Então pessoal, mais um trabalho Aí finalizado Que é o nosso vaso de duas telhas Pra você decorar O seu canto de parede E seu jardim Fiz com muito amor Pesquisei com muito carinho Para vocês Quem gostou Compartilhe aí A nossa ideia Se inscrevam Meus inscritos Muito obrigado Por me acompanhar E a gostar Também do meu trabalho Certo? Sempre vou procurar Para agradá-los Sempre e fiel Sempre fiel Com fé em Deus Caminhando sempre Com fé em Deus Né? E que Deus me dê Muita sabedoria Inteligência Para passar pra vocês Tá aí Esse simples vaso Com dois Com duas telhas Né? Com duas telhas Então eu personalizei ela Com Tinta spray Dourada Depois passei Tinta óleo Mesmo Preta O vermelho Tinta spray Dourada E tinta spray Vermelha E deu esse resultado Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha aí Compartilhem Se inscrevam Certo? E Que nos abençoe Que Deus nos abençoe Hoje E sempre Grandemente Beijos Tinta spray